Notícia ruim para o trabalhador brasileiro. Eu sei que muitas das vezes nós queremos apenas ouvir notícias boas, mas nós temos que estar por dentro do que está acontecendo no Brasil para que possamos nos prevenir no futuro, para que possamos ali colocar a casa em ordem. Então, se você ficou interessado nesse assunto, vai me acompanhar aqui, mas não pode se esquecer de ajudar as outras pessoas, compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, compartilhe esse vídeo no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para que todos tenham a verdade, para que todos tenham essa informação. Se ainda não fomos apresentados, é um prazer receber vocês aqui. Eu sou o Osia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal informativo, com mais uma notícia nessa quarta-feira, hoje 7 de julho de 2021. Deixa eu fazer um convite rápido para você que ainda não é inscrito e quer ficar informado. Aproveita essa oportunidade, já se inscreve agora aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos, ficar aí por dentro das principais notícias, informações, dicas, ficar por dentro das explicações de todas as matérias. Meu muito obrigado a todos que já são inscritos aqui no canal. Deus abençoe a todos. Muito obrigado a todos que participam, que comentam, compartilham os vídeos. Acontece que o governo mapeou mais de 30 projetos, é isso mesmo, pelo menos os mais críticos, existem muitos outros. Esses projetos estão em andamento avançado ou têm um impacto econômico significativo e defende aí a discussão conjunta das medidas para não ameaçar aí o que seria o fim da sustentabilidade do fundo. Fonte de financiamento, para você ter uma ideia, é uma fonte de financiamento barata para ajudar na habitação do povo brasileiro, no saneamento básico, tem lugares que não tem esgoto, e também na infraestrutura, na saúde também. Então esse fundo é muito importante, é um direito do trabalhador brasileiro que está sendo ameaçado. Eu estou falando do benefício do FGTS, que segue ameaçado em projetos que tem aí uma... ou seja, uma proposta dentro do governo, são vários projetos, aqui tem mais de 30, nós vamos falar de alguns deles, para tentar alterar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, e garantir a liberação de mais recursos aos trabalhadores. Então isso acendeu uma luz de alerta na equipe econômica brasileira, e eu vou trazer para vocês, vou explicar melhor essa situação, vou pedir para você deixar aqui um like, um joinha, para ajudar na divulgação desse vídeo, para que eu possa continuar com esse trabalho informativo. Então para que outras pessoas recebam esse vídeo aqui no YouTube, peço a sua colaboração. Muito obrigado. Para você ter uma ideia, apenas uma dessas propostas, que diminui o tempo de três anos para um ano, o tempo mínimo para, sem contribuir, sem pagar o FGTS, para poder resgatar o saldo nas contas, vou explicar melhor, talvez, tem pessoas que não sabem, eu sei que você talvez saiba dessa informação, mas por exemplo, se eu ficar três anos sem registro em carteira, então eu não contribuí com o Fundo de Garantia do Trabalhador por Tempo de Serviço, o FGTS, dessa maneira eu posso sacar, posso resgatar todo o valor que tiver ali no banco, na Caixa Econômica Federal. Se você já sabia dessa informação, legal, passe para outras pessoas, ajude outras pessoas, assim como eu tento fazer aqui no canal. Então vamos lá, eles querem mudar, uma das propostas que, vou dar um exemplo aqui para vocês, que pode prejudicar os outros trabalhadores, eles querem mudar o tempo de três para um ano. Então se a pessoa ficar um ano sem registro em carteira, ela poderia ali no caso, sacar, e se isso for aprovado, o que vai acontecer? Teria um impacto somente no primeiro ano de R$ 17,22 bilhões no primeiro ano, se começar a valer isso, se for aprovado, e nos próximos anos, R$ 7 bilhões para cada ano nos períodos seguintes, segundo cálculos feitos pela Caixa Econômica Federal no seu gerente operador ali do Fundo de Garantia. Existem ainda propostas de novos saques emergenciais para trabalhadores ou a possibilidade de uso de recursos do Fundo de Garantia para comprar uma segunda casa, para adquirir um segundo imóvel. A pessoa já tem uma casa para morar, existe projeto para sacar, para construir uma segunda casa. Alguns desses projetos já foram aprovados em comissões da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Nós sabemos que para que seja aprovado, tem que passar pelas duas casas, ou seja, passou pela Câmara, tem que seguir para o Senado, e se foi aprovado no Senado, caminho inverso, aprovado no Senado, tem que ser aprovado na Câmara, depois é levado para o Presidente da República para assinar para dar ali a sua aprovação, a sua sanção presidencial. Isso mostra que tem chegado pedidos de análise de projetos, e são muitos projetos, eles precisam ser analisados ali aos montes, e as medidas precisam ser bem avaliadas. Qualquer dessas que seja mais perigosa que a outra, é difícil de se dizer isso. Todo mundo que propõe esses políticos aí, senadores e deputados, eles querem aparecer, eles acham que cada um deles, a proposta deles é a melhor, e é complicada essa situação, é o que afirma o departamento aí do FGTS, no Ministério da Economia, e também o representante aí do Ministério da Economia, que é responsável pelo FGTS, ele explica que, embora o fundo de garantia por tempo de serviço tenha 459,9 bilhões de reais depositados em contas vinculadas, esses são números desse ano, de março de 2021, esse dinheiro na realidade, ele não está parado depositado numa conta, e muito menos disponível de forma imediata para o trabalhador. Não existe esse dinheiro depositado lá para você sacar agora, desse valor, 459 bilhões, 400 bilhões estão girando na economia brasileira, financiando projetos de moradia, são projetos de habitação, projetos de saneamento básico, é esgoto, tem lugar que não tem, tem esgoto a céu aberto, também projetos de infraestrutura urbana, para melhorar a vida das pessoas, e, é claro, também projetos de saúde. Então, há ainda dinheiro em aplicações financeiras, como títulos públicos, que ajudam na gestão financeira do fundo, e também dão rentabilidade. Então, esse dinheiro, se ele ficar parado ali, ele vai acabar. Nós sabemos que tem inflação, o índice nacional de pressão ao consumidor mostra a inflação todos os anos, e se não acompanhar, se o governo não colocar esse dinheiro para girar, esse dinheiro acaba. Então, para esse dinheiro ter rentabilidade, esse dinheiro está circulando aí. Significa que, cerca de mais de 59 bilhões, colocar 59 bilhões, quase 60 bilhões de reais, somente esse poderia ser utilizado, enquanto os outros 400 bilhões ficam rodando aí, para não perder. Isso é uma conta aí, em que o recurso está livre, depositado num banco, mas a realidade não é essa, as pessoas acreditam que o dinheiro está depositado, ela tira lá o saldo do seu fundo de garantia, ela acredita que aquele dinheiro exista ali disponível. O recurso está aplicado para gerar rendimento e pragar essas contas. Se o dinheiro ficar parado, se o dinheiro ficar parado, ele acaba. Em março, o FGTS tinha disponível em caixa, para uso imediato dos trabalhadores, 28,1 bilhões de reais. Esse valor deve cair para aproximadamente 6 bilhões, até agosto desse ano, devido a renovação das medidas emergenciais, para aliviar os empregadores, como o adiamento de contribuições, e a possibilidade de acordos para redução de jornada, e salário, e também suspensão de contrato. Nós sabemos que, devido à pandemia, os empregadores ficaram liberados de fazer depósitos, por exemplo, do FGTS durante um tempo, mas eles vão ter que pagar essa conta lá no futuro. Isso deve acontecer a partir de agosto. Então, aí o fundo volta a receber valores. O valor seria, mesmo assim, insuficiente para arcar com a conta, por exemplo, com um mês de desembolso no futuro, em torno de 10 bilhões de reais, que é gasto na hipótese de não haver nenhuma receita. Então, vamos dizer assim que, se não houvesse a volta do pagamento dos empregadores, a coisa ia ficar feia se houvesse ele saque. Não teria nem como pagar um mês para os trabalhadores que quisessem sacar o FGTS, não haveria dinheiro. O coordenador do fundo de garantia, ele ressalta que parte dos recursos será recuperada depois, portanto, do mês de agosto de 2021, quando as empresas terão que retornar os pagamentos que foram adiados, como eu disse, devido à crise econômica gerada pela pandemia. O governo perdoou alguns anos, mas vão ter que pagar agora. Mas ele disse que essa trajetória das disponibilidades aí, do dinheiro disponível do FGTS, mostra a condição limitada que o fundo arque com novas mudanças. Então, não tem dinheiro suficiente se alguém propôs, por exemplo, que vai ter um saque emergencial amanhã. está apertado e essa é a nossa preocupação, essas medidas estão sendo discutidas, sem levar isso em consideração, é o que afirma aí o coordenador do fundo lá, do Ministério da Economia, o responsável por ver como está funcionando o fundo de garantia. O presidente do Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador, é o IVGT, Instituto de Fundo de Garantia, o nome dele é Mário Avelino, é contrário a 90% desses projetos que estão em andamento lá em Brasília sobre o FGTS, porque acredita que tem potencial para tornar o fundo inviável em pouco tempo. A maioria dos projetos é populista, ou seja, apenas os deputados e senadores querem fazer bonito aí de frente à população brasileira e a curto prazo prejudicaria o próprio trabalhador e a economia brasileira é o que afirma, portanto, o presidente do Instituto Fundo de Garantia ao Trabalhador, contrário, por exemplo, ao uso de recursos do fundo para a aquisição de um segundo imóvel. A pessoa já tem uma casa para quê? Que projeto é esse para ter uma segunda casa? É uma questão, nesse caso, a pessoa ia tirar todo o dinheiro do fundo de garantia e acabar com o recurso. O fundo de garantia, na realidade, é uma ajuda para aquelas pessoas que ficam desempregadas por muito tempo. É um sufoco quando todo mundo passa naquele momento complicado. Se a pessoa tiver um problema de saúde, ela vai poder utilizar esse fundo. Se ela tiver que comprar a casa própria, ela vai poder usar esse fundo. Quando ela aposentar, vai ter um respiro ali, vai ter o fundo de garantia para as pessoas que têm acesso, é claro. Então, portanto, usar esse recurso de forma indiscriminada acaba. Seria o fim do FGTS e é o que estão propondo senadores e deputados apenas para ficar bem na foto, dizendo que estamos em meio a uma pandemia, esse dinheiro é do trabalhador, tem que ser utilizado, não pode ficar com esse dinheiro preso. A questão é que esse dinheiro é utilizado pelo governo para ajudar o próprio trabalhador, fazendo com que ele tenha acesso a diversos tipos de ajuda, tanto na habitação como infraestrutura, saneamento básico, até mesmo projetos de saúde. Esse dinheiro depois volta para o trabalhador num momento oportuno. Acontece que, devido à crise econômica na pandemia, nós tivemos um saque emergencial do FGTS para ajudar as pessoas. Foi muito bem-vindo, mas se começarem a tirar o dinheiro para outros projetos, como eu disse, tem mais de 30 projetos em andamento que podem colocar em risco o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Como o canal está aqui para informar vocês, qualquer um desses projetos que for aprovado, como eu disse, tem que passar pela Câmara e pelo Senado, depois aprovado pelo Presidente, eu vou trazer aqui com exclusividade. Então existe sim o risco de colocar um fim para o FGTS se algum desses projetos for aprovado, não teria dinheiro suficiente, se tornaria inviável em pouco tempo o Fundo de Garantia do Trabalhador Brasileiro. Tem tantos recursos aí, eu acredito que já que o fundo existe, vamos usar o fundo da melhor maneira possível. Forte abraço a todos, eu vou pedir que deixem os seus comentários aqui. Essa matéria que eu li para vocês foi publicada hoje, dia 7 de julho de 2021, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês lerem também, compartilharem com as outras pessoas, deixarem sua opinião. Muito obrigado pela sua participação, meu muito obrigado a todos que me fazem companhia todos os dias, que Deus abençoe as nossas famílias, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo, se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho para ser avisado e receber nossos vídeos e não esqueça de compartilhar para que as pessoas saibam dessa realidade triste que nós estamos vivendo, que pode ser aí o fim do FGTS, espero que não, faz fotos que não, afinal de contas já existe o fundo, você paga por ele, porque se o empregador paga é porque é descontado o recurso do seu salário, então vamos usar isso da melhor maneira, é como uma poupança forçada, dificilmente nós teríamos como fazer uma poupança porque tudo nós ganhamos, duvida que você consegue ganhar dinheiro e guardar esse dinheiro, o dinheiro que você ganha você vai gastando aí, população brasileira não tem como fazer poupança, nunca teve, uma situação complicadíssima aqui no nosso país, a gente gasta tudo que ganha, ainda faz empréstimo, um pouquinho que a gente conta lá no final do ano para quem ganha pouco, é aqui um dinheirinho que sai a mais ali, de um PIS, PASEP, uma surpresa, bom, um salário a mais, isso pode vir a acabar também, estão querendo utilizar esse dinheiro para pagar recursos assistenciais, para ajudar as pessoas mais carentes, sendo que uma pessoa que ganha até dois salários mínimos, é uma pessoa que não tem uma condição financeira satisfatória, acho uma sacanagem tirar isso também, eu mesmo, conto com esse dinheiro para pagar meus impostos, pagar o IPTU da casa, o imposto do carro, é por aí afora, a coisa é complicada, querem tirar, descobrir um santo para cobrir o outro aí, porque não tem fonte de recursos, não tem de onde tirar mais, e agora, mais essa aí, pessoal lá querendo fazer graça, em meio à crise econômica, querendo acabar com o FGTS, para ficar bem na foto, e essa é a situação real. Forte abraço a todos, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo tentando ajudar vocês com as informações. para vocês. Tchau, 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 e ai 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 ai, Tchau.